O motorista que conduzia o Corsa e atropelou o adolescente Leonardo Calixto da Silva de 17 anos no último sábado na cidade de Limeira, em frente a uma boate no Jardim Piratininga, se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira, acompanhado de um advogado. Nós conseguimos obter com a polícia a imagem que mostra o exato momento do atropelamento, acompanhe agora no Rápido No Ar. O atropelamento aconteceu às 4h37 da madrugada do último sábado 7 de janeiro. Após deixar a boate, o adolescente acompanhado de um amigo atravessa a avenida, só que Leonardo escorrega e é atingido pelo Corsa. Veja mais uma vez em câmera lenta e com a imagem aproximada. Como foi mostrado aqui no Rápido No Ar, o adolescente foi socorrido e levado para Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A nossa reportagem procurou o advogado de defesa do motorista de 31 anos, que conduzia o Corsa, mas ele não quis falar a respeito do assunto. Disse apenas que vai esperar o laudo da perícia, para só então se pronunciar sobre o caso. De acordo com informações que obtivemos com a polícia, no depoimento, o rapaz de 31 anos, motorista do Corsa, disse que trafegava pela avenida Maria Busulim quando passou sobre algo. Ele imaginou que fosse uma pedra e seguiu o destino até a casa dele. Só no outro dia ele viu, através de reportagem no Facebook, sobre o acidente na Avenida Maria Busulim e imaginou que pudesse ter sido ele que tivesse se envolvido. Também percebeu que o carro dele estava com danos no para-choque. Ele se apresentou na DIG de Limeira nesta terça-feira e vai responder o caso em liberdade. Tudo indica que deva responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noar.